Torta de liquidificador, facílima de fazer, essa aqui recheada com atum, mas o recheio é opcional, pode ser de frango, de vários sabores. Para a massa vamos precisar 3 ovos, 1 cenoura média, 1 copo de leite de 200 ml, 1 copo e meio de farinha de trigo, meia cebola, sal, fermento em pó, uma colher. 1 copo de óleo, vamos colocar todos os ingredientes, vou colocar também a cebola na massa, é importante colocar a cebola e a cenoura na massa para dar um sabor a massa e ajudar na maciez. Bati tudo, agora estou acrescentando a farinha, o sal e vou bater novamente. Para o recheio nós vamos precisar milho, ervilha, tomate, atum, cenoura ralada, alho, sal, azeitona picada, azeite. Coloquei o azeite, o alho, vou fritar, vou colocar o milho, porque esse milho meu aqui é fresco e congelado e eu gosto de saborizar. Vou colocar a ervilha que também é congelada, a ervilha que também é congelada, fresca e o tomate e vou refogar mais um pouco. Agora vou misturar a cenoura ralada, o atum, azeitonas picadas, O sal, vou mexer e não levo mais para o fogo, só misturo. Usei três latas de atum, porque as minhas latas aqui de atum tem 80 gramas cada um. Vou misturar o fermento na massa e mexer. A forma está untada, vou colocar metade da massa embaixo. Agora colocamos o recheio. Agora colocamos o restante da massa, espalhamos sobre o recheio. Colocamos queijo ralado por cima, opcional, mas fica bem mais gostoso. Levamos ao forno a 180 graus. Está pronto a nossa torta assada, ficou linda e com certeza saborosíssima. Espero que vocês tenham gostado, bom apetite!